O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi inocentado das acusações de corrupção feitas pelo Ministério Público. Ele chegou a ser preso no final do mandato, em 2020, mas a Justiça não encontrou provas que o incriminasse. Foram quase dois anos sob uma investigação minuciosa, uma devassa nas finanças, no patrimônio e nas relações de Marcelo Crivella. Uma apuração desastrada, que teve como protagonistas procuradores do Ministério Público, uma desembargadora e o ex-prefeito preso no dia 22 de dezembro de 2020, sem que houvesse uma prova sequer. Eu acho que foi o maior susto da minha vida. Já vinha de uma tristeza perder a eleição, mas perder a eleição é na vida política. Agora, ser preso, faltando quatro dias úteis para terminar o meu governo, sem que houvesse nenhuma prova contra mim, a gente sofre muito. Agora, a família fica estraçalhada. Nunca, nunca na minha vida esperei passar por esse, que foi seguramente um dos dias mais tristes da minha vida. A operação que prendeu Crivella partiu de um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Foi o doleiro Sérgio Misravi que denunciou a existência de um QG da propina na administração municipal, operado por Rafael Alves, que havia trabalhado na campanha do ex-prefeito. Rafael é irmão de Marcelo Alves, então presidente da RioTur, a empresa municipal de turismo. Segundo o MP, o esquema consistia em receber pagamentos ilícitos de empresários para furar a fila de credores da prefeitura. A denúncia também apontava irregularidades na renovação do plano de saúde dos servidores municipais. Para o Ministério Público, por ser o prefeito, Crivella não só tinha o conhecimento, como chefiava a organização criminosa. A defesa de Crivella conta que o próprio doleiro Sérgio Misravi chegou a ligar para o ex-prefeito para dizer que, apesar de pressionado, não o incluiu na delação. Quando você se depara com a íntegra do acordo de delação, naquilo que tange o Crivella, você percebe nitidamente que os investigadores tentam sugestionar o Sérgio a todo momento a colocar o Crivella em algum tipo de esquema criminoso. Eles perguntam, mas o Crivella, mas o Crivella, o Crivella. E o Sérgio, evidentemente, falando a verdade, fala, olha, eu não tenho nada com Crivella, não sei te dizer, não tenho, não tenho, não havia nenhum tipo de relação. A denúncia contra Crivella tinha mais de 80 mil páginas. Mesmo assim, a desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita levou apenas cinco dias para expedir a ordem de prisão. Durante todo este tempo, ele só foi ouvido uma vez, durante a audiência de custódia. Eu tentei ser ouvido durante o curso do processo, enquanto eu era prefeito, eu implorava para ser ouvido, mas não me ouviram. Marcelo Crivella afirma que, ao assumir a Prefeitura do Rio, encontrou dívidas bilionárias com o BNDES. Além disso, a arrecadação do município caiu. Sem dinheiro, se viu obrigado a fazer cortes no orçamento para não interromper serviços essenciais. Segundo o ex-prefeito, foram esses ajustes que incomodaram grupos poderosos e aumentaram a pressão sobre o MP. Segundo Crivella, as dívidas com o BNDES eram relacionadas às obras para a Olimpíada de 2016, compromissos de R$ 2 bilhões por ano durante o mandato. Para honrar os pagamentos, o ex-prefeito limitou verbas do carnaval e do desfile das escolas de samba e cortou os gastos de publicidade destinada a emissoras de TV. Além disso, Crivella descredenciou as organizações sociais que administravam unidades de saúde do município e propôs uma revisão do contrato de concessão da linha amarela, que estava defasado, com prejuízo para a população. O ex-prefeito chegou a interromper a cobrança do pedágio. O pedágio da linha amarela, eu digo a você, é um pedágio que já venceu. A OAS fez metade da via, a prefeitura pagou a outra metade, e pela metade que a OAS pagou, tinha 10 anos de pedágio, mas já passaram mais de 20. De tal maneira que aquele pedágio não se justifica mais. Apesar de toda a pressão provocada pelos grupos interessados, as acusações não se sustentaram. Os depoimentos de ex-secretários de Crivella mostraram que não havia como furar a fila de credores e que não havia irregularidades. Todo e qualquer pagamento em cima desses limites, eu vou pagar todos os processos de um milhão, de cinco bilhões, eram publicados no Diário Oficial, para que todo mundo soubesse a maneira que eu estava pagando. De maneira que a gente documentou, regulamentou, e não tinha como escapar. É lógico, poderia ter algum servidor lá na ponta, no momento da ordenação da despesa, privilegiar o outro, lógico que isso pode acontecer. Mas tanto a controladoria como o Tribunal de Contas do município fazem uma fiscalização rigorosa em cima de toda a despesa do município. Os procedimentos foram encaminhados para a Justiça Eleitoral, que por falta de provas contra o ex-prefeito, decidiu pelo arquivamento. Com isso, Crivella não tem contra si mais nenhuma acusação. Ficha Limpa pretende seguir na vida pública. Apesar de aliviado, Marcelo Crivella ainda se mostra sentido, principalmente por não ter conseguido se despedir da mãe do jeito que gostaria. Eu fui sepultá-la escoltado e não pude comprar uma rosa, uma flor, para minha mãe. Foi um dia que eu digo a você, lamentável, muito triste. Para depois, o Ministério Público Eleitoral pegar o processo e dizer que não havia justa causa da narrativa do Ministério Público e pedir o arquivamento. Obrigado. Obrigado.